Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje, hoje é dia de São João, né? Dia 24, eu vou tá aqui cozinhando milho e vou fazer uma canjica, né? Como ontem eu não mostrei nada a vocês, também eu não fiz nada, porque aqui tava muita chuva e eu tava com muito frio, gente. Bastante frio mesmo. Quando foi umas quatro e meia da tarde eu já tava ali no sofá enrolado de lençol e tudo. Muito frio, muito frio mesmo, não tive pra não de nada, coragem de nada. Aí hoje é São João, né? Que hoje é que é o dia. Aí vou tá aqui, cozinhando milho e fazendo canjica, tá certo, pessoal? Aí quero mandar beijo hoje pra Joanice Rufino e a sua neta Ana Clara. Vou mandar beijo pra Daiane Alves, beijo pra Luciana Barreto, beijo pra Jonathan Fagundes, beijo pra Miriam Cavalcante, Beijo pra Maria José de Rio de Janeiro, beijo pra Ana Paula Cosmo de Lager do Pernambuco, um beijo pra Francisco Gomes. Esse foi o meu beijo de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde e muita felicidade, tá certo, pessoal? E agora vamos quebrar o milho. Eu vou quebrar o milho, gente. Tá aqui mesmo, naqueles pezinhos de milho que eu plantei aqui, que eu mostrei a vocês, eu plantando, mostrei limpando, mostrei que a chuva, choveu tanto, bastante, que os pés virou. Aí só restam os pezinhos. Mas desses pezinhos, eu vou ver se eu vou aproveitar algum espiga pra fazer a canjica e cozinhar, né? Que eu gosto muito, gente, de milho cozinhado. Vamos lá? Olha, pessoal, o ônibus tá ali, ó. Quebrando o milho, Bruno. Dando um zoom aqui pra vocês verem de perto. Tá arrumado. Vem, quebrar logo antes de chover, né, amor? É. Vai chover nesse tanto. A mãe vai ficar aí quebrando, aí quando ela quebrar tudo, não é roto, né, mãe? É. Olha, pessoal, minha ovelhinha menine. Eu tô no cruz da ela, olha. É, de vez em quando ela vem pra aportar aqui, olha. Ela correu com medo da branquinha. Olha, branquinha. Oi? Vem, menine. O nome dela é menine, pessoal, olha. Menine. Eu gosto muito da minha menine. Olha, então. E depois eu dou mais. De vez em quando, de vez em quando, a pessoa dá o pão a ela. Ela ia ficar aqui. Eu vou ali e gravar a mãe. Pronto, pessoal. Já quebrei o milho. Deu esse todinho ainda. Ainda rendeu, não foi, não? Deu muito. Não deu, Bruna? Deu. Pra ver se aqui foi só aqueles pezinhos, né, que restou. Se não tivesse virado, tinha dado outro tanto desse, não era? Uhum. Mas aqui vai dar pra nós cozinhar e fazer nossa canjica. Pra nós comer, né? Olha, gente. Tinha um óleo mentiroso no nome dos besouros. Foi, gente. Por quê? Quando eu fui pegar no pé do milho, aí eu diguei tem que espiga bonita. Bem grandona, pessoal, a espiga. Aí tava cheio, uns besourinhos voados, sabe? Daqueles besouros que voam. Aí eu disse, ó, Bruna, a espiga mais bonita vai ficar. Aí eu disse, por quê? Eu disse, porque ficou os besouros. Aí eu tirei as botas, depois manda já de oscilar, voltar lá na roça de novo. Pra pegar aquela espiga. Só ficou ela. Mas eu vou e ver. Os besouros, não vou dar os gostos dos besouros. Eu não tirei, mas eu já tirei. Né, Bruna? É. Pronto, aqui eu vou descascar pra poder fazer. Aí eu vou descascar na cozinha de fora, né, Bruna? Uhum. Pra não ficar muito bagunça aqui nessa, né? Vamos lá? Bora. Descascar, né, Bruna? É. Olha, gente. Essa aqui tá boa de fazer canjica. Tá bonita. Tá. Canjica e fazer e cozinhar, né? Uhum. Já pra fazer pulmão quando tiver na roça, né? Que o meio é mais. Olha, gente, como tá. Bonita. Né? Bonita mesmo. Aí eu vou descascar pra fazer a canjica e cozinhar. Essa tá boa, gente, pra cozinhar, ó. Né, Bruna? É. Eu só gosto de cozinhar a milha assim, gente. Ela é bem verdinha assim, ó. Quando ela tá bem madura, já não é boa. Porque aí quando cozinha, o milha fica duro, né? É bom ela assim. Pronto, gente. Já descasquei, né? O milho. Aí deu essa aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou tirar mais molinha pra cozinhar. E vou separar outros pra armadurinha pra fazer a canjica, né? Essa aqui pra gente pra cozinhar. Essa aqui já vai pra gente pra canjica. Ó, essa daqui. Pra cozinhar. Aqui, ó. Deu muito. Deu? Eu pensei que ia dar mais pouco. Mas deu um bocado, ó. Tá vendo? O povo tem o dizer. Uma roça é uma mãe. É mesmo, viu? Eu duvido a pessoa ir lá nela pra vir sem nada. Uma mãe é assim. A gente duvido a gente na casa de uma mãe pra vir sem nada. Bem assim é a roça, né? A pessoa vai com o popó com um monte, mas volta com as mãos acupadas, né? Aí essa aqui, ó. Como tá? Deixa pra cozinhar. Tá bem verdinha. Tá muito bom. Ele tá num ponto bom mesmo, viu? Eu plantei no mês de março. É três meses milho, certinho. Aqui pra canjica. Cozinhar aqui. Nós gostamos muito de milho cozinhado, né, Bruna? É, sim. Gente, vão logo deixando o like, né, Bruna? É, se inscrevendo no canal, compartilhando. É. Porque aqui nós estamos separando o milho pra fazer nossa comida de São João. Dia de São João, né, Bruna? Uhum. Tirar os cabelinhos. Eu tirei, mas ainda fica, ó. Fica, fica mesmo ainda. Pronto. Eu vou ficar aqui... Separando, né, Bruna? É. O milho. Daqui a pouco nós volta pra ver quantas deu pra cozinhar e quantas deu pra fazer a canjica. Pronto, pessoal. Ajeitei aqui, separei. Deu 19 pra canjica. É 19, mas tem umas grandes, outras pequenas, né, ó. Não é completamente grande. E deu 16, 17. Pra cozinhar, né? Aí agora eu vou cozinhar e vou botar ela na água, que já tá ali no fogo. E essas aqui eu vou cortar pra fazer a canjica. Sim, gente. Eu esqueci de dizer tudo, né? Deu 35 espigas. Não foi, Bruna? Foi. Ao todo. Aí agora eu vou botar essa na água, que já tá aqui no fogo. Aqui. A água já tá aqui, ó. Aí eu vou botar aqui. Vou botar sal. Né? Vou botar um salzinho. E o bom de comer milho, gente. Milho cozinhado. Tem que ser muito sal, porque não pega não, sal. O bom de comer milho cozinhado, pessoal. Porque eu gosto de cozinhar, sabe o que é? Vou dizer a vocês, meu segredo. Vou dizer a vocês, gente. O meu segredo do milho cozinhado é chupar no sabugo o milho. Aquela aguinha do milho que fica no sabugo. Aí é bem sagadinha. Agora é bom, né, Bruna? É. Eu gosto muito, gente. Bom mesmo, viu? Aquela aguinha que fica no sabugo. Quando a gente termina de comer os caroços. Que fica chupando aquela água do sabugo. É muito bom mesmo. Pronto. Aí aqui eu vou botar umas palhinhas de milho por cima. Porque dá o gosto melhor. Aí eu faço assim, gente, ó. Não sei se vocês façam que nem eu, aí. Boto umas palhinhas de milho assim, ó. Vou cozinhar na pressão, porque é no gás, né? É mais ligeiro. Quando eu vou cozinhar no fogo de lenha, eu cozinhar sem ser na pressão. Só com umas palhinhas de milho em cima mesmo do milho pra cobrir. Pessoal, olha, minha gente. Isso aqui no fogo, quando pega a pressão, é um cheiro tão grande, tão grande. Quem vê, pensa que tá cozinhando pomonha por causa das palhas, né? Mas deixa que é o milho. Pomonha eu só vou fazer quando tiver na roça, né, gente? Pra nós saborear, né, Bruna? Uma palmoinha, se Deus quiser. Pronto, aí o milho vai ficar cozinhando. E eu vou cortar o outro da canjica. Pronto, pessoal. Agora vamos pra nosso milho da canjica. Eu amo canjica. Olha, tudo de milho é bom. É canjica, é palmonha, é cuscuz. É milho cozinhado, milho assado. Né? Tudo é bom. É assim, gente, que eu faço. Aí eu corto e passo o liquidificador. Antes era mais trabalhoso porque... É, no meu tempo, até no meu tempo de criança mesmo, de pequena, não tinha liquidificador, né? Aí dizer, aqui a colher aqui tinha. Só comprar liquidificador quem tinha bastante condição. Aí quem não tinha, não tinha liquidificador, não. Aí relava o milho no ralo, depois passava na peneira. Pra poder fazer a canjica. Mas agora tem o liquidificador, aí já adianta, né? Agora pra pomonha, não. Pra pomonha, hoje, eu ainda relava no ralo. Quando eu for fazer, vocês vão ver aí como é que eu faço, né, Bruna? Uhum. O meu jeito de fazer pomonha. Olha, isso já tava secando. Isso daqui, ó. É bom o cusco de meia. É, e o cusco de meia já era hoje, né, Bruna? Uhum. É muito bom. Deixa eu ir logo desocupando aqui, né, Bruna? Uhum. Cadê? Pô, na lei. Aqui. Ó, tá. Então, meu trabalho só é esse. Né? É cortar. Depois passa no liquidificador e é só mexer, né? Tem gente que bota canela. Depois dela pronta, uma canelinha em pó por cima, eu não gosto não. Eu, pra mim, se eu botar canela ou outra coisa na canjica, tira o sabor, gente, da canjica. Canjica de milho, pra mim, só é milho mesmo, açúcar e leite. E o sal, né, que eu boto uma pitadinha de sal. E tá bom demais. Tem gente que bota manteiga, pra mexer, eu não gosto. Tira o sabor do milho, da canjica. Tá vendo como é que tá verdinho, Bruna? Uhum. Ah, tem que aproveitar todo, né, não? É. Essa aqui, compadre, é essa aqui. Tá. Tem uns que deu pequenininhos, com uma botinha. Aqui. Ele é pequeno, mas ele é bem... Cheiozinho. Cheio, né? Uhum. Ah, pois hoje eu vou mostrar a vocês, meu jeito de fazer canjica. Um milhozinho, gente. Um cafezinho quentinho, nesse frio que tá aqui. É bom demais, ó. Ontem choveu tanto aqui, choveu, choveu muito. Bastante. Ó, pessoal, ontem foi tanta chuva aqui, que não tinha nem como botar o bico da venta de fora. Se botasse... Olha, pessoal, por Deus do céu. Olha, foi tanta chuva. Pergunta a Deus, que se botasse a venta ali do lado de fora, eu não erravo, né? É, né? Muita chuva. Ah, meu marido. Aí foi bastante chuva mesmo. Que... Ah, gente. Ontem foi tanta chuva, tanto frio, que até os sapos sentiram frio ontem, viu? Tava de tirar a costa de sapo ontem o frio. Olha que sapo gosta de chuva e de água, né? Mas foi tanto frio, que ontem quando eu vinha na casa de minha avó, de tardezinho que eu fui lá, quando eu vinha na pontezinha que já Deus fez aqui no terreiro para a água descer do brejo, né? Para não escorrer muito no pé da parede. Que eu já mostrei a vocês ali a ponte. Aí tem os sapos dentro, né? Gostam de ficar lá cantando de noite. Creuto, creuto, creuto. Os sapos cantando de noite. Aí... Quando eu vinha ontem... Aí só se vinha pulando, pessoal. De dentro. Lá. De dentro da... Eita, chega. A Bruna. Eu conversando, você, tipo, tá... O caroço, botei a espiga. Sim, gente. É o que eu tava vendo. Eu achei tanta resenha, tanta graça. Porque os sapos certos tá dentro da ponta onde a água corre. Eles tavam pulando pra fora, sabe? Aí quando eu vinha, aí teve um que foi... No meus pés. Mas, menina, deu um pulo tão grande. Tão grande, mas do sapo. Aí eu pensei assim. Eu digo, olha, tá vendo que hoje tá frio? Aí eu disse, se é do sapo... Tá no frio, né? Eu estou correndo é do frio hoje. Apoio hoje o frio, tá no matar. E tirar a cor do sapo mesmo. Eita, meu Deus. A mãe fica aqui cortando. Né, mãe? É. Aí quando eu cortar, nós voltamos. Nós cortamos, né, Bruna? Uhum. Minha gente, vou agora passar. Né, Bruna? É. Aí eu passo assim, pessoal. Eu boto um pouquinho do milho. Tá bom. Aí agora um pouquinho de leite. Pra passar. Aí depois de passado, aí bota na peneira, ó. E bora pro ar, né? Deixa eu pegar aqui a minha pazinha vermelhinha. Essa pazinha vermelhinha eu gosto dela, né, Bruna? Uhum. Aqui. Pra nós. Aqui, ó. Pegar uma coisa pra nós botar os bagaços do milho, né, Bruna? É. Aí, pessoal. Quando chega nesse ponto aqui, ó. As mãos tá limpas, viu? É o que eu faço, ó. Pra tirar o resto do milho que fica no bagaço. Senão, ela não engrossa. Se não tirar. E fica aquela canjica mole. Aí não presta. Eu gosto de canjica, gente. Quando fica naquele pontinho, que ela esfria. Que fica de corte. Né, Bruna? É. É muito bom. Nossa, o milho tá ali, gente, ó. Fazer assim, que é mais ligeiro. É, não? É. O milho tá ali, já. Pegando a pressão. Cozinha nesse tanto. Aí depois fazer um cafezinho. Aí minha tia tá aí. Vou levar um espiguinho de milho pra ela, né, Bruna? É. A Silene. Uma canjiquinha. Pra ela experimentar também. Da minha canjique e do milho, né? Aí, pessoal. Eu vou ficar passando. Né? Eu vou passar esse milho todinho ainda e coar. Aí quando eu passar e coar, nós volta, né, Bruna? É. Mostrando a vocês como é que eu boto açúcar, tempero ela, né? Pra ficar no fogo. Gente, aqui tá o milho cozinhado, ó. Né? Já cozinhou. Ó como ficou. E esse cheirinho, Bruna? Hum, muito bom. Né? Uhum. Cheirinho de milho. Pronto. Aqui tá o nosso milho e agora eu vou ajeitar a canjica, né? Pra nós mexer. Deixa ela aqui mesmo, né, Bruna? Uhum. Vou pegar o açúcar. Vou mexer logo com essa, porque a pá de plástico, ela é muito fina. Aí a massa pesa, né? Um, dois, três, cinco pazinhas dessa. Aí vou botar essa pitadinha aqui boa de sal. Ó, eu vou tirar aqui pra mexer aqui. Pra esse milho aqui na mesa, né, Bruna? É. Pra eu botar aqui nessa boca de fogão, que aqui não tem. Aí aqui, tô mexendo. Mexendo aqui. Ó, gente. O açúcar, né? Só levar o açúcar, o milho, o leite e uma pitadinha de sal. Aí vou mexer. Quando tiver engrossando, aí eu volto com você. Né, Bruna? É. Aí, pessoal, já tá aqui, ó. Engrossando nossa canjica. Aí quando chegar aqui tem que ir mexendo. Né? Com bem muita força, que é pra não embolar. Não embola. Aí não presta, né? Ó, gente, como fica. Aqui ela vai ter que cozinhar. Né? Cozinhar a massa do milho. Tem que deixar ela freir bem, porque assim não fica com gostei crua, né? Aqui nesse ponto eu vou olhar os tabuos de açúcar. Eu tô achando que ainda vai levar mais um pouquinho de leite. Né? Eu tava um pouquinho de leite nela. Bem pouquinho, só. Aí vou experimentar esse tabuos de açúcar, se não tiver. Eu gosto bem docinha. Não pode comer muito doce, não, mas... Eu gosto dela doce. Olha que canjica linda que ficou. Tá vendo? Pronto. Aí aqui eu vou ficar mexendo mais um pouquinho, deixar ela cozinhar. Quando ela estiver pronta, mais volta. Né, Bruna? É, sim. Aqui, minha gente, olha. Nossa canjica. Como ficou, pessoal? Tá de fumaça saindo. Tá quentinha, tá? É. É agora que tem que botar nos pratos. Senão ela esfria, aí não presta, né? Pra botar nos pratos mais. Aí, gente, olha. Esse pratão de canjica, né? Aqui tá nosso milho, ó. Cozinhadinho. Né, Bruna? É. Deixa eu pegar esse pano. Vou pegar a panela. Tá tão quente, hein? Deixa eu tirar logo da panela. Vou virar a panela assim. Eita, quer ver? Bom, gente. Tá isso aqui que fica no fundo, hein? Esse cascãozinho. No fundo da panela. É uma delícia, né, não, Bruna? É. Muito bom. Pronto. Isso aqui nós vamos aproveitar, né, Bruna? É. É a parte preferida de Bruna da canjica. Ela já fica de ói, pessoal. Ela tá fazendo canjica, que é pra ela, rapaz, esse cascãozinho aqui da panela, né, Bruna? É. Que eu gosto, hein? Deixa eu botar aqui. Pronto. Aí, aqui, ó. Aqui. Pronto, ó. Deu quatro pratos, hein? De canjica e o nosso milho. Tá aqui. Nossa canjica e o nosso milho cozinhado, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu preparando minha canjica e cozinhando meu milho pra nós comer noite de São João. Tá certo? Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.